Mãe, cadê o papai? Ele vai chegar logo, fique tranquilo. Vai começar o 18º torneio de artes marciais. O público aguarda ansioso no estágio lotado. Eu vou precisar de uma gente. Tá legal. Pode usar. Oi, sou eu. Eu estou esperando há mais de meia hora. Eu vou dar o fora daqui agora. Esqueça. Continue esperando. Faz parte do trabalho. Peraí, eu devia estar vendo meu filho competir. Em outra ocasião. Ah, bom. Quer saber? Eu vou dar mais cinco minutos para vocês. Quantos forem necessários. Espere até que cheguem ou voltará para as ruas. De uniforme. Tá bom, pode deixar. Estão chegando. Eu quero a mercadoria, mas quero o Chong também. Tente não estragar tudo. Que gentileza aparecerem. Estão bancando os criminosos importantes ou o quê? Veja como falam. Leva tempo para fazer coisa boa. Quinze passaportes. Dá uma olhada. Todos os ocidentais. Deixa eu ver o dinheiro. São muito bem feitos. Certo. Seis cada um. Nada disso. Sete. Não verão essa grana. Você vai morrer. Bebe um pouco d'água. Próximo competidor é do Shin-ho. Cadê o papai? Oito, seis, nove, sete. Você vem comigo. Quieto. Quieto. Passo primeiro semifinalista. John Cook. E agora nossos finalistas. Tung Shin-ho contra Johnny Cook. Toim-a-pa-da. Oito, seis, sete. этой-terreira. Boa-pua! Não! Boa-pua! Boa! 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 Boa-pua! Boa-pua! Boa! Boa! Oh! Ele está no fundo! Ele está no fundo!